França e Bélgica, às três horas da tarde, jogo esperado, a gente inclusive esperava que o Brasil passasse pela Bélgica. Era pra ser hoje, né? Era pra ser Brasil e França, talvez. Hoje eu tava pensando assim, nossa, era pra gente estar nessa emoção de jogo, mas... Só que infelizmente a gente vai ter que acompanhar esse duelo, mas é Copa do Mundo, vai ser um jogão França e Bélgica. E direto da Rússia tem André Isaac. Oi André, tudo bem? Oi Claudiane, um abraço pra você, pra todo mundo ligado na PUC TV, no PUC TV Esportes, primeira edição. Pois é, nós estamos aqui em Moscou e daqui a pouco, dentro do Brasil Esportes, nós vamos trazer todas as informações da Copa do Mundo. Hoje nós vamos conhecer o primeiro finalista da competição. Ou vai a França ou vai a Bélgica, que eliminou o Brasil na última sexta-feira. E amanhã é a vez da Croácia enfrentar a Inglaterra. De qualquer maneira, com qualquer combinação, teremos uma decisão inédita da Copa do Mundo. E poderemos ter também um campeão inédito, se a Croácia conquistar a Copa ou então se a Bélgica conquistar. A França já foi campeã e também a Inglaterra já conquistou o título. A Inglaterra ganhou em 66 jogando em casa e a França ganhou jogando em casa também em 1998, em cima da seleção brasileira. Daqui a pouco, no Brasil Esportes, meio-dia, todas as informações da Copa do Mundo com a gente, aqui, direto de Moscou. Obrigada, André Isaac. Então, recapitulando, a Inglaterra tem um título, né, Amanda? 66. A França tem outro título, pra cima do Brasil, inclusive. É, é difícil, né? Esse aí não é fácil esquecer, né? Esquece, é, vamos deixar pra lá. Mas tudo bem. E então a gente vai ter França e Bélgica. Pra você, qual que é o seu palpite? Eu sei que é difícil, porque Copa do Mundo tudo pode acontecer como aconteceu com a seleção brasileira. Mas França e Bélgica realmente é um jogo equilibrado, né? Muito. Eu acredito que a França tem um time melhor. A França tem um time superior ao time da Bélgica, que pode surpreender no jogo rápido, no jogo vertical. Eu torço pra que o que nunca ganhou, ganhe essa Copa. Ou Bélgica ou Croácia. Então, vamos ver quem vai ser. Mas as...